Santo Afonso Rodrigues, o padroeiro de Palma de Maiorca, teve sua origem em Segóvia, Espanha, nascendo em 25 de julho de 1532. Sua família, profundamente cristã, viu-se obrigada a interromper sua educação primária após a morte de seu pai, quando ele assumiu responsabilidades comerciais. Afonso casou-se com Maria Soares e compartilhou um amor profundo com ela, bem como com seus dois filhos, embora todos tenham, com o tempo, falecido. Afonso enfrentou uma crise espiritual que o levou a uma intensa vida de oração, penitência e, com a orientação de um sacerdote, descobriu sua vocação como irmão religioso. Ele decidiu seguir esse chamado, mesmo enfrentando desafios relacionados à limitação de seus estudos. Em 1571, aos 38 anos, Santo Afonso Rodrigues iniciou seu noviciado e, com a graça de Deus, foi acolhido na companhia de Jesus como irmão. Sua vida na ordem foi marcada por uma notável realização de sua vocação. Após o noviciado, ele foi designado para o colégio de formação Monte de Sião, em Palma de Maiorca, onde desempenhou o papel de porteiro, além de prestar diversos serviços. Sua verdadeira humildade foi demonstrada por sua obediência aos superiores, vendo-a como uma expressão da vontade divina. Santo Afonso Rodrigues foi conhecido por sua simplicidade e disposição em aceitar com amor todas as ordens e desejos de seus superiores, pois via neles a manifestação da vontade de Deus. Sua regra de vida era agradar somente a Deus, cumprir sempre e em toda parte a vontade divina. Seu exemplo e espiritualidade influenciaram muitos, incluindo São Pedro Claver, um de seus notáveis filhos espirituais, cujo apostolado na Colômbia foi impactado por Santo Afonso. Santo Afonso Rodrigues ansiava por uma profunda conexão com Deus, expressando sua oração como uma súplica a Deus e à Virgem Maria. Ele nutria quatro amores essenciais, o amor a Deus, a Jesus Cristo, a Santíssima Virgem e o amor mútuo entre as pessoas. Santo Afonso passou o restante de sua vida como porteiro em um convento na ilha de Maiorca, onde continuou a ser um exemplo de humildade, obediência, constância e santidade. Um místico com muitos carismas, ele enfrentou muitos sofrimentos antes de falecer em 31 de outubro de 1617. Foi canonizado por Leão XIII em 15 de janeiro de 1888. Além de ser o padroeiro dos goleiros e lanterninhas, Santo Afonso Rodrigues também é o padroeiro de Palma de Maiorca. Santo Afonso Rodrigues, rogai por nós.